É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Ferreira que fala DJ Ferreira no bagulho, barulhando todas as fãs Não quero passar barba, ele foi que vai virar rei DJ Ferreira tá mandando e eu vou falar pra você Que eu tô pra todo Mandelão, é hoje que você vai fuder É penapuna, para na pressão, toma sequência de socadão É penapuna, para na pressão, toma sequência de socadão É penapuna, para na pressão, toma sequência de socadão A noite é ser baile, amanhã é ser rei A bala deu sede, a bala deu sede Faz viranha amada Depolimbia, lá chupe igual mamãa Depolimbia, lá chupe igual Mamãa Depolimbia, lá chupe igual Mamãa Ficou limpia, lá te chupa igual uma mão Amadala Falando de fluxo, eu lembrei da nova geração da putaria E falando de mutação do São Coda, DJ Ferreira que fala Amadala DJ Ferreira no bagulho, barulhando todas as favelas Ah, 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 ah